Foda-se, eu não torço mais pro Corinthians, eu quero que se foda Vou te explicar uma coisa, o Duílio agiu errado de ter contratado o Kuka? Sim, agiu errado Entendo a revolta de torcedores corintianos? Entendo Mas isso mostra que você é um torcedor Nutella É um torcedor geração 2012, certo? O Corinthians tem mais de 35 milhões de torcedores E a gente não precisa de um torcedor Nutella frouxo igual você não, filho A gente não precisa Sabe por que a gente não precisa de você? Porque o Corinthians é maior que qualquer jogador e maior que qualquer técnico Independente de técnico, enfim, o que for, eu serei corintiano Agora, se você quiser sair, o problema é seu Vai torcer pro Atlético, vai torcer pro São Paulo, enfim, vai torcer pra quem você quiser Quem tem que vazar é você Você é um comédia pra mim, certo?